Eu sei que eu vou desafiar a caçamba, não entendi porquê, mas tudo bem. Eu tenho que desafiar ela. Porquê? Não sei. Eu vou continuar a praticar. Se você quiser praticar, o Clube de Dueling é o lugar para fazer isso. Você pode me juntar se você quiser, se você não tem medo. Meu nome é Cassandra, por favor. Meu nome é Cassandra. O Clube de Dueling O Clube de Dueling Estou nervosa? Se eu não quiser... Vamos embora. Vamos. O Clube de Dueling O Clube de Dueling O Clube de Dueling Estão prontos? Tudo bem. Vem comigo. Eu espero que você... O Clube de Dueling Estão invisível. O Clube de Dueling 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 Acromantula of Venom Spiders Acromantula of Venom Está morrendo Perdeu, querido. Vem para o próximo Estou invisível Bem, bem. Alguém sabe como fazer. Bravo! Bravo! But perhaps you'd like a real challenge. Say... And... Two against one? How is that fair? Oh! She means a duo... But you'll need a par... Not a problem. Let's... Troll Troll Uh! Estou pegando fogo, bicho! Stand back and you'll see some real magic! Inflators Spiders Troll Spiders Uh! Vai apanhar, hein? Uh! Vai apanhar, hein? Uh! Vai apanhar, hein? Uh! Vai apanhar, hein? Ah! Ah! Bem, você não é tão semelhante como você olha. Qual foi o seu nome de novo? We met in the corridor after charms. My name is... Right, right. I remember. You asked me about levitation charms. It would seem that you know more than you let on. Still, defeating a fray is nothing to get excited about. When you've improved, I'll duel you again. If you're up for it. I'd like that. I mean, I look forward to it. And I'll be ready. I promise. Yeah. Uh-huh! Tembi zibili. 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 me liberar de fazer o jogo.